O Zé da Xena Vejo um filho à Xena O Zé da Xena O Zé da Xena O Zé da Xena O Zé da Xena passa a noite na tasca Diz eu que é por causa do filho O desgraçado, botido na paz à noite em casa Sou arma-sarinha O Zé da Xena 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 O que é isso? O que é isso?